Tento não olhar pro tempo Pensamento voa você lá Eu quero Numa fração de momento Num segundo eu largo tudo Pra te amar O suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo o meu querer Tudo o que eu quero Preciso nem dizer Cê sabe, simplesmente sabe Tudo o que você quer Eu tô sabendo Tá rolando Transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Suficiente é pouco Suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo o meu querer Tudo o que eu quero Eu preciso nem dizer Eu não preciso nem dizer Eu ouvir o timbre da sua voz Já não me sinto tão só O eu se transformou Em nós Em nós Em nós Vocês Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Ao mesmo tempo Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Eu somentei Eu apresento Eu penso em mim Eu acho que o meu querer